É concorrente escolhida pelo público para o quarto do amor. Pouco, pôde. Pouco, pôde. Pouco, pôde. Pouco, pôde. Pouco, pôde. Pouco, pôde. Dois. Despedes. Cara, Suzy, nós chegamos e eu e a Márcia não nos falamos, né? E pronto, aproveitamos o quarto do amor para ter uma conversa também, para pôr as coisas em dia. Eu ouvi muitos comentários essa semana. Eu também. Ouviste o quê? Então, eu ouvi que tu não te sentes bem ou não gostas que o Nuno esteja presente a mim, esteja junto de mim. Quando eu só vejo o Nuno como um amigo e viste que agora sinto-me mais isolada do grupo, é a pessoa que se tem aproximado mais. Mas não é um ato de provocação a ti, porque eu sempre disse que criei sentimentos para alguém e mesmo que não resultasse com essa pessoa, eu não ia criar com mais ninguém. O Nuno ter se aproximado de mim não é jogo. Os conselhos que ele me dá quando ele se senta comigo, quando ele fala comigo, eu sei que é genuíno. Não sinto que seja falsidade da parte dele. Por isso, o Italo também não pode pensar que poderia existir aqui algum tipo de interesse. O que me deixa assim, intrigada, tipo, o fato de estar bem próximo, tipo, não é você, a questão não é você, a questão é a pessoa que ele é. O que incomoda é o Nuno, esse tipo de jogo que ele faz. Se eu estou mal com a Margarida e bem com a Marcia, ele vai para o pé da Margarida e fica ali. Se eu estou bem com a Margarida e mal com a Marcia, ele vai para perto da Marcia e fica. E eu não consigo perceber qual que é a dele no meio disso tudo. Agiste bem, então, em dizer que já não querias saber mais da carta que eu te escrevi, não agiste? No momento já, todas as atitudes são reflexos das minhas, se quer me virar as costas e me deixa falando sozinha. Eu já te falei tantas vezes para não me virar as costas. Eu estava mais, você estava vendo as costas para mim, mais. Aí você parava e voltava, porque sabe que eu não gosto que faça isso. Mas eu estava a chorar, eu não queria que tu me visse assim, nem ia estar. Tu chegaste ali ao pé de mim? Tá bom, então é mais fácil, você virar as costas para mim e ficar com o boi da dia sem se falar. E olha, quantos dias mais ia ficar, ia ficar sem se falar assim, porque eu não ia falar mais contigo. Deu para perceber que ele entendeu, mas pronto, o Ítalo tem aquela forma orgulhosa de... Eu percebi, mas não quero dar o braço a torcer que eu é que estou errado. Eu contigo! Já tens todas as coisas nesta casa, chamas logo as pessoas para falar comigo, não. É o que eu digo, é o que eu digo. Mas claro, tem que ser camasso. Quem vive de orgulho morre de saudade. Pronto, é isso, é isso. Quem vive de orgulho morre de saudade. Então fica aí com o seu orgulho besta. Eu acho que não faz um rei de saudade. Viu de orgulho besta, mano. Você acha que o orgulho é mais importante? Então pronto. Eu disse para ela, olha, eu vou dormir. Então ficamos assim, somos amigos. E ela, com aquele jogo psicológico dela, pega e diz assim, então tá bem, boa noite e fala que vai sair do quarto. Abre a porta. Obviamente que quando ele disse, espero que não te arrependas, eu fiquei feliz porque sabia que poderia voltar e ver no que é que poderia dar ainda. Deixa eu ver o que é esse bigode. Porra. Nesse clima todo, no quarto do amor, era muita saudade, era vontade de estar juntos os dois, de ambas as partes, que a gente acabou matando a saudade várias vezes. Obviamente que eu senti que ele estava a morrer de saudades minhas, então aproveitámos o quarto do amor ao máximo. E ainda bem que assim foi, porque agora está tudo bem. E eu sinto-me bem, ele sente-se bem. Já vou tudo à normalidade. Ontem à noite, eu e o Nuno decidimos ir um bocadinho mais cedo para o quarto, estivemos num clima muito mais íntimo. Eu estou cada vez a sentir-me mais perto do Nuno. Acho que está ali um clima, um clima de romance. Eu quero já tomar um passo enorme, quero ir devagarinho, vamos trocar uns meminhos, uns abraços, vamos lançar umas músicas e vamos ver o que é que o programa nos espera.